Música Eles vão gravando o Rodrigo Rodrigo, qual que é o balanço que você faz deste início de governo? Olha, balanço positivo, nós estamos chegando ao fim de seis meses do governo João Gória pudemos lá em várias áreas já dar uma demonstração clara do que é uma boa gestão na área da saúde, por exemplo, com o Corujão da Saúde com os mutirões que foram feitos no interior de São Paulo na área da segurança pública, com a instalação dos batalhões da polícia militar com as delegacias da mulher 24 horas na área da educação, novo currículo do ensino médio o novo momento das aulas e férias escolares que nós alteramos no próximo ano ou seja, a gente já fez um pouco em cada área e trabalhamos muito para mostrar para a população de São Paulo que nós temos um projeto para o Estado um projeto para gerar emprego e para gerar renda para quem vive e trabalha no nosso Estado Agora, que importância tem um encontro como esse aqui em São José do Rio de Janeiro? Olha, é uma oportunidade de nós fazermos essa prestação de contas e principalmente convidar o setor produtivo do Estado de São Paulo a participar desse novo momento O governador João Doria lançou agora os polos de desenvolvimento econômico aqui na região, principalmente o polo de biocombustível que vai permitir nós diagnosticarmos todos os principais gargalos de cada setor econômico o excesso de burocracia, a bitributação, a necessidade de se qualificar a mão de obra e através desse mapeamento, junto com o setor produtivo, buscar a solução para esses problemas Com isso, nós vamos produzir mais e termos mais eficiência na indústria paulista Qual foi o critério para definir a região de Rio Preto como a região de biocombustível e não da saúde e outras áreas? Olha, é justamente o desenvolvimento econômico, privado, que nós temos em cada uma das regiões Nós começamos com 11 polos regionais de desenvolvimento nos mais variados setores e nas mais variadas regiões Esses 11 polos serão os primeiros que vão sofrer esse mapeamento esse grande diagnóstico e uma agenda de trabalho em benefício desses polos sem nenhum prejuízo de se identificarmos outras áreas e outras regiões do Estado que vão receber polos de desenvolvimento econômico A reforma administrativa do Governo do Estado foi iniciada e de que forma vai atingir a região de Rio Preto também? Olha, nós fizemos um olhar primeiro para dentro do governo reduzimos várias secretarias de Estado demitimos muitos funcionários em cargos comissionados reduzimos os contratos tudo isso deu uma economia de mais de um bilhão de reais nesses quatro, cinco primeiros meses Esse recurso que a gente economiza aí é investido em outras áreas e o Preto, por exemplo, recebeu o batalhão especial da Polícia Militar que vai atender toda a região de São José do Rio Preto como também outros investimentos na área da saúde como o Corujão da Saúde em toda a região fazendo diagnósticos de imagem para as pessoas que estão nas filas para que a gente diminua e melhora o atendimento na saúde ou seja, é um começo de governo, mas um governo que tem agenda e sabe efetivamente que nós precisamos gerar emprego e renda para quem vive aqui em São Paulo Quando os diretores regionais vão ser nomeados aqui em Rio Preto? DRS, assistência social? Nós temos dois grandes projetos Primeiro, o enxugamento dessas regionais Nós somamos, nós temos mais de 230 regionais no Estado de São Paulo Nós queremos concentrar essas regionais nas 16 regiões administrativas Então, está existindo um enxugamento e uma racionalidade das regionais para ao longo dos próximos meses fazerem as nomeações Cada secretaria está definindo o perfil adequado para ocupar esses espaços Teremos um escritório regional de governo que vai centralizar essas ações Vai começar na cidade de Bauru Rio Preto também deve estar nos próximos meses aprogramado Onde num único local você terá reunido vários serviços públicos para atender melhor a população Quem vai ser o diretor regional em Rio Preto? Ainda não tem esse nome Mas o secretário do desenvolvimento regional, Marco Vignoli o secretário da saúde As pastas que são responsáveis por esses atendimentos é que vão definir Qual a avaliação do protesto de ontem? Principalmente as críticas ao Rodrigo Maia Olha, todo protesto ele é democrático Ele reforça que nós vivemos num país democrático onde as opiniões contrárias devem conviver E agora é importante nós termos um foco Eu não concordo com as críticas ao Rodrigo Maia Acho que o Rodrigo Maia hoje é um fator de estabilidade ao Brasil Ele como presidente da Câmara está conseguindo avançar na reforma previdenciária que é uma reforma importante Já colocou a reforma tributária para caminhar E nós precisamos de uma harmonia entre poder legislativo, poder executivo e judiciário para o Brasil caminhar Numa democracia, mesmo você não concordando mesmo você criticando você não precisa ter rompimentos Nós precisamos conviver, dialogar e achar o melhor caminho para o Brasil O governo tem os votos necessários para aprovar a reforma da Previdência? Olha, no momento da votação, que é o final de julho acho que terá os votos necessários A reforma da Previdência não é uma reforma do governo Bolsonaro É uma reforma necessária para o Brasil, porque ela corrige injustiça, diminui privilégios e trata igualmente a todos os trabalhadores brasileiros Por que a avaliação que você faz desses votos nesses 120 dias? Olha, uma avaliação positiva O governador João Doria focou em uma agenda de emprego para o estado de São Paulo em uma agenda de segurança, em uma agenda da saúde Nessas áreas vocês podem observar com o lançamento dos polos de desenvolvimento econômico A gente quer prestigiar o emprego aqui no nosso estado com os corujões da saúde, os mutilões que foram feitos em todo o estado Estamos diminuindo as filas E na área da segurança pública, a própria instalação do Batalhão Especial da Polícia Militar É um começo do governo, nós temos ainda três anos e meio pela frente Mas o governador João Doria já mostrou que temos uma agenda e que estamos trabalhando todos os dias nessa agenda para melhorar São Paulo Sobre a privatização dos aeroportos, a gente tem informação que tem uma consultoria hoje dos pretos fazendo essas apreiações O senhor tem a falar sobre isso, vai sair rápido, vai demorar um pouco? Essa consultoria foi contratada pelo estado, é uma empresa americana que ganhou uma licitação do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento para estudar todos os aeroportos do estado e propor uma modelagem de concessão que seja boa para o estado, para o usuário e consequentemente para o setor produtivo Essa modelagem provavelmente vai dizer quais aeroportos deverão ser reunidos num único bloco para poder ser concedidos Nós temos três grandes aeroportos no interior de São Paulo Liberão Preto, São José do Rio Preto e Presidente Prudente São os três de maior movimento, tirando Campinas Naturalmente, esses três são os grandes hubs no projeto de concessão Então talvez junto com o Rio Preto entrem outros aeroportos como Botuporanga e outros aeroportos de Catanduva, enfim, alguns que hoje são inclusive de municípios e que tem o interesse de passar para o estado O ideal é que nós tenhamos, com a concessão dos aeroportos, voos regulares O maior número de cidades possíveis para interligar São Paulo com o Brasil e com o mundo A previsão é que no dia 30 de setembro a empresa entregue o estudo Portanto ela tem aí mais quatro meses para concluir Ela está fazendo isso em todo o estado De setembro a dezembro nós vamos modelar a licitação E no começo do ano que vem sai a licitação dos aeroportos Há possibilidade de reforma de um desses aeroportos antes da privatização? Nós temos alguns recursos já assegurados no orçamento geral da União e até no orçamento do estado para isso Então nós nunca nos vamos gastar além disso e vamos gastar esse recurso que está indicado se for necessário Talvez para um ou para outro voo das companhias aéreas que com a redução da QAV do PNC de aviação Ela já está anunciando, nós não precisamos de alguma adaptação Mas a orientação do governador é na hora que a gente transfira essa obrigação para o privado O senhor esteve aqui na última vez falando que ia sair um parecer jurídico da possibilidade de mudar O contrato da concessionária Triângulo do Sol para a ampliação da terceira faixa Aos finais de tarde aqui está impraticável transitar nos dois sentidos Rio Preto-Mirassol e Rio Preto-Cedral Principalmente no trecho urbano de Rio Preto está bem perigoso O trânsito está parando na rodovia Isso vai sair logo? É uma promessa ainda? Não, já existe um entendimento técnico da necessidade de se fazer as marginais Coisa que você comprova andando pelo Washington Luiz nos horários de pico Seja de manhã, seja à noite Antigamente a concessionária e a Procuradoria Geral do Estado Caracterizaram esse trânsito como um trânsito urbano Não um trânsito rodoviário O que impedia o investimento E hoje nós fizemos novamente um levantamento Para caracterizar que esse trânsito é rodoviário Consequentemente ele pode ser objeto de prorrogação do contrato Então o entendimento técnico já está fechado Vou aguardar o parecer jurídico Com soberania que a nossa Procuradoria tem Para iniciar essas tratativas com a concessionária A concessionária já tem um projeto funcional É uma obra de mais de 400 milhões de reais E eu espero rapidamente conseguir Junto com o governador João Doria Anunciar a solução para as marginais da Washington Luiz e Rio Preto Último questionamento O senhor anunciou a liberação de 5 milhões para a Santa Casa de Barretos Gerou uma ciumeira danada Aqui principalmente no HB Que reclama da falta de recursos Principalmente destinado pelo Estado Há alguma situação para contornar isso? Olha, é natural que a saúde demande muitos recursos E que o HB, que é o maior hospital do interior Precise de mais recursos para atender ainda mais Hoje o HB tem vários convênios com o Estado de São Paulo Com a Secretaria da Saúde Na área do Hospital da Mulher e tantos outros E a própria faculdade, a FAMERP É vinculada ao Estado Então existe um apoio muito grande No governo do Estado ao HB Agora sempre se a gente puder mais Trazer mais recursos é melhor E é disso que nós estamos lutando em São Paulo Organizando a casa para sobrar recursos Para investir mais na saúde, por exemplo Obrigado Obrigado